Já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, a psicóloga Cíntia Chiotti. Hoje nós vamos falar sobre um tema, de um assunto que está acontecendo no dia a dia, de uma forma assim até assustadora, que são pessoas que estão falecendo por motivo do Covid. Mas enfim, nós vamos falar sobre o ritual. Faleceu alguém, qual que é o normal? É você fazer o velório, tudo bonitinho, mas ultimamente as pessoas que estão falecendo por motivo do Covid-19 não estão tendo este ritual. A família nem vê mais. Entrou na UTI, foi entubado e sai, e você não faz todo o ritual que a família deseja. Como diz uma família amiga minha, a gente queria tanto fazer um velório decente, e não acontece. No segundo bloco, nós vamos falar sobre ditadura da felicidade. Meu pai, você é obrigada a estar feliz, você é obrigada a estar sorridente. Nós vamos falar sobre isso também. Mas, vamos falar então do ritual fúnebre. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite. Boa noite. A senhora tem passado bem? Muito bem. Graças a Deus. Trabalhando bastante? Bastante. Bastante. Na época de pandemia, você está trabalhando, acho que dobrado ou triplicado, né? Sim. É, né? Então, as pessoas estão precisando de ajuda psicológica mesmo, né? Às vezes não aguentam sozinha, e daí aqueles pensamentos horríveis, e daí ainda bem que vão procurar uma ajuda profissional. E é esse o teu trabalho, né? Vamos falar então sobre esse ritual, um ritual nada agradável. Sim. É que esse ritual, né, Tamires, ele precisa ser feito por causa do luto, né? Sem essa ritualização, pode prejudicar muito o processo do luto. Que nós sabemos que o luto, ele é um processo que ele precisa ser vivenciado. E nós, profissionais da saúde mental, estamos muito preocupados por esse fato de, devido à pandemia, devido às mortes por COVID, não, são feitos essa ritualização. Então, assim, estamos, infelizmente, preocupados com a questão de que os lutos vão ser muito mais complicados. Nossa, complicados, e também mortes, muitas. Todos os canais que você vê, ou notícias, você vai procurar, você entra no YouTube, aonde você for, estão falando, tantas pessoas faleceram, tantas pessoas contaminadas e assim por diante. E é uma morte muito repentina, né? Tem vários pacientes que chegam contando, porque, assim, a pandemia é um assunto muito corriqueiro nas sessões de atendimento, né? Porque nós estamos vivendo isso, não tem como fugir disso, né? Então, as pessoas chegam contando, ah, meu parente, meu conhecido, chegou, ficou mal, rapidinho, já foi entubado. E nós sabemos de muitas mortes. As mortes estão agora, até pouco tempo atrás, a gente não tinha muita noção, mas agora são pessoas muito próximas, pessoas conhecidas. Muitos amigos, né? Sim. E pessoas que, um estilo de vida muito saudável. Isso, jovens. Jovens, né? Porque um dia eu vi uma matéria, onde um jovem dava entrevista sobre lockdown. Assim, eu não, eu não vou ficar em casa, porque essa pandemia aí, está pegando só os velhos, os novos não pegam. É, era isso no começo, né? Gente, sério mesmo. Logo que eu vi isso, daí veio, né? A semana que aconteceu, começou a pegar os jovens, as crianças. Isso é muito triste. Então, hoje não escolhe. Não. Nem idade, nem classe social, nada. Sim. Nada, gente. Idade, classe social, raça, gênero, nada. E vai, isso mesmo. Quando você acha que as coisas estão acalmando, vem mais alguma coisa para te aterruzizar, né? E te deixa muito triste, porque quando você fala assim, ó, faleceu o fulano lá, faleceu um parente. Daí você começa a ficar muito triste. Daí você fala assim, olha, não vai ter velório. Não vai ter velório porque não pode. Por que que não pode? É por causa do vírus, né? Por causa do vírus. Mas a pessoa já estava mais que tratada também na UTI, né? Sim. Porque o caixão não fica lacrado. Fica. É tudo lacrado, né? Assim, algumas vezes eles colocam, por exemplo, o número de pessoas, né? Não sei qual que é a capacidade máxima. Eu penso assim, se as pessoas estão com máscara, não tocar no caixão ou coisa assim, um lugar bem ventilado. Mas eu, sei lá, esse é o meu pensamento. Você, com certeza, tem outro. Mas é muito triste enterrar uma pessoa que é do teu convívio e você nem vê a pessoa mais. Entrou na UTI, tem pessoas que entraram, que foram entubadas, que depois se recuperaram, graças a Deus. E o depoimento depois. Mas a hora que o médico fala, eu vou te entubar, aí eu falo assim, não, agora eu vou mesmo, não vou ver mais ninguém da minha família. E chegou o fim. Sim. Você não pode entrar também, não pode entrar também com esse pensamento, porque quantas pessoas ficaram três, quatro meses na UTI e se recuperaram. Agora, é claro que é muito triste quando uma pessoa da sua família parte. É muito triste, né? É uma dor que dói na alma, com certeza. E não tem o que fazer. Então, é aceitar tudo isso, né? Sim. Agora, as pessoas que te procuram, por exemplo, são pessoas que perderam alguém pelo Covid, alguma coisa assim, doutora Cíntia? Ainda não cheguei a atender ninguém, é só, assim, conhecidos, amigos, mas que é próximo mesmo, ainda não cheguei a atender, não. É, mas tranquilo. Sim. Cíntia, vamos encerrar essa parte nossa aí, né? Então, você fica à vontade para falar dessa parte, que nós vamos partir para um outro assunto. Isso, para a gente estar encerrando esse assunto do luto. Até a semana passada, o padre Fábio de Melo postou nas redes sociais dele uma frase falando sobre o luto, que eu achei que resume bem essa situação que a gente está passando. Ele fala, assim, que o luto, ele é um processo que ele não pode ser adiado e nem adiantado. E que, para a gente melhorar, a gente tem que viver um dia de cada vez. Eu achei, assim, resumidamente perfeito que ele fala sobre o luto, por estar sofrendo pelo luto da mãe dele. Então, assim, para a gente estar encerrando aí, fica essa frase para a gente. Bom, vamos para o nosso assunto, então, que é a ditadura da felicidade. E daí, Cíntia, o que nós temos para falar sobre a ditadura? É, cada tempo tem uma ditadura, né? Já teve a ditadura do corpo sarado, a ditadura dos cabelos lisos, que todo mundo tinha que ter o cabelo liso. Ninguém podia ter cabelo crespo, todo mundo alisava. E agora tem a tal da ditadura da felicidade. O que é isso? As pessoas têm que aparentar estarem felizes o tempo todo. Tem uma frase do Karnal que ele fala assim, As pessoas, elas não estão preocupadas em ser felizes, mas sim em aparentar a felicidade. Que é o ideal que as pessoas hoje têm. Pela questão da rede social, de todo tempo estar postando foto bem, foto sorrindo. Claro, o melhor está na internet, né? Melhor foto, sorriso, roupa, penteado, maquiagem. Sim, até lembra que eu comentei naquela outra vez que eu vim sobre a questão da harmonização facial? Que tinha aumentado muito esses procedimentos por conta dos selfies, né? Então, olha o que as pessoas estão fazendo para aparentar que estão felizes o tempo todo. Só que nós sabemos que na vida real não é assim, né? A nossa vida não tem como não ter frustração, não ter perda, não ter medo, raiva. Nós passamos por isso o tempo todo. Então, não tem como ser feliz o tempo inteiro. Verdade. Agora, e há muita cobrança, né? Sempre em cima disso tudo, né? É incrível isso. Sempre te cobrando a felicidade. Sim. Como se não... Não tem problemas. Isso. Tivesse que superar... Não tem contas para pagar. Não. Não tem boletos, né? Não tem boletos. Tem... Eu acho que são... São N fatores onde deixam as pessoas preocupadas e que às vezes ela vai sorrir menos aquele dia, né? Tem preocupações e que é normal na vida de um ser humano. Só que parece que tem pessoas que são assim... É cobrança o tempo todo. Por que você está triste? Por que isso? Por que aquilo? Se está triste, alguma coisa de anormal tem. Mas não exigir das pessoas que você fique sorrindo 24 horas. Sim. E é verdade. Nós temos os nossos momentos ruins. E está tudo bem. O problema, Tamires, é que é assim. As pessoas têm que... É uma cobrança tão grande da sociedade que as pessoas têm que superar as coisas muito rápido. Luto não dá para viver. Porque o luto é um processo. Cada pessoa tem esse processo. Algumas pessoas demoram mais, outras menos. Fim de relacionamento. Perca de um emprego. Então, são N fatores de problemas que nós passamos na nossa vida. E tudo leva um tempo para ser superado. Perde. Até eu acho engraçado que... Aquela frase de fim de relacionamento, né? Ai, a fila anda. As pessoas não podem chorar. As pessoas têm que estar felizes. E não é assim. Até eu fui atender um paciente recentemente de um término de um relacionamento. E ele estava muito mal. Como é normal. Não sei. De estar. Aí ele chorando, choroso e tal. Ele falou assim. Ai, mas meus amigos falam para mim. Ai, mas rápido você arruma outro. Outra, rapidinho, né? A fila tem que andar. Eu falei assim. Mas você está preparado já para isso? Então, as pessoas, elas não dão tempo. Eu falo. É uma sociedade do instantâneo. Tudo tem que ser rápido. E a questão da ditadura da felicidade é essa. As pessoas não têm mais direito de sofrer. E o sofrimento, ele é algo inerente ao ser humano. Nós, desde o momento que nós nascemos, Freud já disse. Desde o momento que nós nascemos, nós já sofremos. Nós já saímos daquele ambiente protegido ali dentro do ventre da mãe. E já vamos para o mundo. Então, é algo que precisa ser mudado. Essa questão desse... Dessa ditadura. Não tem como. Porque tem o luto de morte, mas tem os lutos de sofrimentos. De uma separação. Isso. A tristeza é um luto. As perdas, né? Qualquer perda na nossa vida. Isso mesmo. Qualquer perda na vida é um luto. Como aconteceu com a nossa psicóloga que veio esses dias falando sobre isso. Então, é um sofrimento? É luto. E você não tem direito de ficar cobrando a outra pessoa. A pessoa que está triste, que perdeu o namorado. No caso, terminou o relacionamento. Assim, a fila anda. Tem que viver. Ele tem que sofrer aquilo. Porque é no sofrimento que você começa com seus raciocínios. Ver onde você errou, onde você acertou. Porque tem erros e acertos. Sempre. Com o relacionamento. Em qualquer situação. Tem os erros e acertos. E como eu até comentei já. O sofrimento nos ensina. O sofrimento faz a gente crescer. Você cresce com o sofrimento. Sim. E você nunca vai esquecer. Você, se não. Nunca mais eu vou cometer esse erro. É um professor, né? O sofrimento é um professor. É o sofrimento. É o professor. E o tempo também. Sim. Então, tem que viver tudo isso. É uma coisa. Falecer alguém. Falar assim. Por favor. Até eu comentei esses dias. Não chora. Porque senão o corpo não descansa. A alma. O espírito não descansa. Gente. Cada um vive seu luto. Da forma que quer. Do jeito que acha melhor. Porque a gente não escolhe. Simplesmente. Esse sentimento vem em você. Está dentro de você. E você vai viver esse momento. Então, viva. Né? A única coisa, Tamiris, que eu acho importante de estar falando. É acolher. Acolher essa pessoa. Isso mesmo. Diante de qualquer perda. Acolhida é melhor. É você oferecer ali a sua ajuda. Sim. O seu consolo. Porque muitas vezes nós não temos o que falar naquele momento. E muitas vezes podemos falar coisas que vai atrapalhar. E se for para falar besteira, fica de boca fechada. Eu sempre falo. Eu também sempre falo isso. Então, não tem que ficar procurando palavras bonitas para ser dita naquele momento. Não. A gente, simplesmente, a gente tem que estar ali com a pessoa. Acolher aquele sofrimento. Ser empático com a pessoa. Eu estou à tua disposição. Se precisar de mim. Isso. Meu telefone, você sabe. É só me procurar. Até uma coisa que eu queria ter falado ali na parte quando a gente falou do luto. É que o nosso distanciamento hoje, ele é social. Mas ele não precisa ser um distanciamento afetivo. Nós podemos estar em contato com essas pessoas que estão em sofrimento. Que perderam pessoas. Ou qualquer perda da vida. A gente tem que estar. Tem tantas formas hoje de se comunicar. Através de WhatsApp, chamada de vídeo, ligação normal. A única coisa que não vai estar ali na frente da pessoa. Mas você tem muitas formas. Sim. E isso é muito importante nesse momento. É acolher mesmo o sofrimento. Porque não existe vida sem sofrimento. Até tem um livro que eu acho muito interessante. Até quem se interessa por ler. Tem a Dayana Garbin. Ela escreveu um livro assim. A vida perfeita não existe. É maravilhoso o livro. Ela fala disso. De que essa ditadura. Fala muito da ditadura da felicidade. Dessas pessoas. Esses gurus. Esses livros muito de autoajuda. E que falam que a pessoa tem que estar firme. Tem que estar forte. Não. Nós temos que acatar os nossos sofrimentos. Ou nossas tristezas. Eu sempre falo que. Se você está muito nervoso. É melhor chorar. Do que discutir com alguém. Então chora. Porque o choro faz bem. Alivia a sua cabeça. Alivia os olhos. E o seu coração. Então o choro faz bem. E devemos chorar quando nós temos vontade. Né Cíntia? Com certeza. Cíntia eu vou te deixar a vontade aí. Para finalizar o nosso bate-papo. Um bate-papo gostoso. Descontraído. Porque às vezes é bom. A gente estar conversando. A respeito desses assuntos. Para que você também se encontre. Que você se puxa a vida. É tão bom às vezes ouvir isso. Então é com você. Tá. Eu vou pedir licença. Que eu quero falar uma frase. Do Guimarães Rosa. Mas fique à vontade. Que eu acho ele um máximo. Assim né. E essa frase eu acho que resume bem. Isso que a gente está falando da vida. É assim ó. A vida é assim. Esquenta. Esfria. Aperta. E daí afrouxa. Sossega. E depois desenqueta. E o que ela quer da gente. É coragem. Perfeito. Coragem para a gente seguir em frente. Coragem para levantar. Depois de todo o sofrimento. Cada um no seu tempo. Cada pessoa tem o seu processo. E a gente não pode julgar isso. Mas que nós tenhamos coragem. De seguir em frente. Que eu acho que é o mais importante na nossa vida. Que a nossa vida é tão curta. E nós precisamos ter coragem de vivê-la. É verdade. E o momento pede né. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Amém. A nós todos. Eu vou para o comercial. E eu volto já já na minha cozinha. Música 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 Legenda Adriana Zanotto